Tudo acontece com o homem. Fã de Gustavo Lima desmaia ao subir no palco depois de pedir a camiseta pro Gustavo. Vou explicar tudo que tá acontecendo. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixar o dedo no like no vídeo aí, rapaz. Se você gosta do bebê, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante pro nosso trabalho, rapaz. Você tá doido? Ajuda a nós aí. A gente não ganha dinheiro com o like, não, tá? Se você não quiser dar dinheiro, é só pra ajudar a gente mesmo pro vídeo ser recomendado pra outras pessoas. Inscreve no canal aí também, vamos atingir 1 milhão de inscritos. E segue a gente lá no Instagram, a gente mostra muita notícia por lá também, tá? Bom, turma, tudo acontece com o homem, né, velho? Parece que todo show do Gustavo Lima tem um acontecimento, velho. Hoje vai ter outro show, eu aposto que vai ter outro acontecimento. Isso mesmo, turma, o Gustavo Lima foi fazer show em Porto Velho, Rondônia. Dessa vez eu acertei, porque no outro vídeo lá eu falei que era Roraima. É Rio. É Rondônia, rapaz, você tá doido. O Gustavo Lima foi fazer um show em Rondônia, tava fazendo um show tranquilinho, né? Até que uma fã acabou chamando a atenção dele ao subir numa estrutura. E o Gustavo chamou ela pro palco. No palco, ela acabou surpreendendo o Gustavo ao pedir a sua camisa. E aí, olha o que aconteceu. Olha do começo ao final esse vídeo. A gente dá risada, mas na hora certamente é algo que preocupa, né, velho? Mas olha esse vídeo aqui. Estava tudo bem no show do Gustavo Lima até que... Uma fã subiu na estrutura para chamar a atenção. E ela conseguiu. Desce e vem aqui e te dá uma foto comigo. Ele pediu pra levar ela no palco. Desce ela com calma, desce ela com calma, desce ela com calma. E traz ela direto aqui pra mim. Ela esperando o super feliz. O encontro. Ela estava muito nervosa, kkkk. Desabafou e chorou. Até que ela surpreendeu a todos com um pedido. O quê? A minha camisa de leitronça pra você? Ele aceitou o kkkk. Ela desmarreu no palco. Socorro, Deus a primeiro. Ela podia ter pegado a camisa kkkk. Será que ele deu? No fim, deu tudo certo. Ela aparentemente estava bem. Você tá doido, né, turma? Ave Maria, velho. Aí já é demais, né? Comenta aí abaixo o que vocês acham desse vídeo, dessa fã. Parece que a fã está tudo bem, né? E a gente não sabe se o Gustavo deu a camisa pra fã ou não. Daqui a pouco, em breve, aí, deve sair alguma coisa na internet. Algum jornal de Rondônia entrevistando essa fã. Algo do tipo. Comenta aí abaixo. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. E hoje nós estaremos no Garota VIP. A convite de Wesley Safadão. Então, acompanha nosso Instagram lá, rapaz. Que a gente vai mostrar muita coisa por lá. Tá? Os Instagrams estão todos aqui na descrição. Tchau, obrigada, perdão, botando o link para o e-mail. Fala, fala.